E aí, horas e 54 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Fica ligado com a gente pelo Facebook, pelos nossos telefones e pelo nosso WhatsApp. Vamos lá logo entrar com os dois pés no nosso programa e trazer informações para você. Homem foi preso, suspeito de tentar arrombar um caixa eletrônico na compensa. Quem traz os detalhes desse caso para a gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Conta para a gente como é que foi, Luiz. É isso mesmo, Márcia, era por volta de 9h30 da noite, quando a polícia recebeu uma denúncia, uma ligação, dizendo que três elementos estariam tentando assaltar uma agência bancária, aqui no bairro da Compensa. Foi quando os policiais se deslocaram até o local e um deles ainda estava aqui. O caixa eletrônico estava arrombado e os outros dois conseguiram fugir. E o único que foi preso em flagrante aqui foi o Jonathan Carlos Dutra Lima, de 23 anos. Ele estava aqui no local e os policiais conseguiram fazer a prisão dele e dar a voz de prisão. E ele foi pego com a boca na botija. Lembrando que todas as agências bancárias funcionam até 10h da noite. Os bandidos aproveitaram aí meia hora antes para vir até o local, como nós conversamos aqui com muitas pessoas, que é um local que fica totalmente deserto por esse horário. Eles aproveitaram a pouca movimentação para tentar aí serem mais espertos. Só que a polícia conseguiu prender um deles, que foi encaminhado aí, o Jonathan foi encaminhado até o 19º Jeep, onde vai passar pelos procedimentos cabíveis e aí tentar conversar com a polícia para dizer o porquê que eles estavam tentando cometer esse assalto. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Na realidade, o retardatário vai ajudar a polícia a identificar os outros dois que fugiram. Agora você, mais uma vez, identifica aí como é que é a atuação desses grupos criminosos, desses trios, quadrilhas, né? Eles assaltam e o que fica para trás, fica para trás. Só que esse que ficou para trás vai ajudar a polícia a identificar os outros dois. Lembrando que a agência bancária funciona até as 3h da tarde. O que funciona são aqueles caixas eletrônicos que ficam anexados às agências bancárias, que aí ele sim funciona até as 10h da noite. Então fica esperto aí. E o mais importante, nada de ir para a agência bancária sozinho depois das 6h, 8h. Tenta ir com alguém, se não, espera essa conta, paga com cartão de débito, que é muito mais fácil. 10h56, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente segue com as notícias. Na noite de ontem, um incêndio atingiu uma fábrica de produtos para a piscina, na Zona Oeste de Manaus. Bombeiros e populares atuaram no combate às chamas. Roda para mim. Passava das 9h da noite, quando o fogo tomou conta de uma área aberta desta fábrica de produtos para piscinas, na rua L2, na Compensa 3. Foram os moradores que perceberam o incêndio na fábrica. Dentro havia muitos produtos químicos. Com medo de explosão, eles mesmos iniciaram o combate até a chegada do corpo de bombeiros. Os rapazes da rua, os moradores, tudo pegaram água aqui do Eirim, que a água é forte daí, né? Pegaram a água e começaram a jogar com o balde, arrastaram a mangueira daí de dentro do estaleiro e levaram para lá. Foi passado que realmente estava acontecendo um incêndio dentro do galpão, né? Que da DF Coelho, né? E tinha muitos produtos químicos, né? Para chegar no local, a gente verificou que era fora do galpão, né? E tinha só entulho de restos de materiais, né? Mas já foi feito o combate, né? Estão fazendo só o rescaldo. O incêndio não trouxe maiores danos à fábrica. Os bombeiros ainda vão apurar a causa do sinistro. Ninguém ficou ferido. Ainda bem que ninguém ficou ferido, mas tem que se redobrar esses cuidados com relação a curtos circuitos, né? Chamar os funcionários, pegar o pessoal da fábrica, treinar bem o pessoal que fica por último para saber se deixou a fábrica segura, organizada, verificar a fiação elétrica, né? Não pode deixar que nada tenha, seja aí uma causada, um incêndio, um princípio de um incêndio, uma faísca de princípio de incêndio. Ontem nós trouxemos aqui no finalzinho do programa da comunidade, você que estava aí do outro lado acompanhando a gente até o fim, viu que nós trouxemos no finalzinho um incêndio em três kitnets. E nós informamos para você que está aí do outro lado, que é exemplo do que aconteceu nesse caso aqui, lá da fábrica, os populares também atuaram, chegando inclusive a conter o incêndio antes mesmo do corpo de bombeiros chegar. Três famílias acabaram sem as suas casas. E é destaque que a gente traz agora para você. Roda para mim. O incêndio começou por volta das 10h30 da manhã, na rua 15, no Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Três kitnets foram destruídos pelas chamas. As causas ainda são desconhecidas, mas vizinhos desconfiam que possa ter começado com um curto circuito. Apesar da perda total, nenhum morador ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e chegaram em 15 minutos. Mas foram os próprios moradores que apagaram as chamas. Perderam tudo. Não teve como salvar nada. Foi muito rápido. E a gente não sabe se foi curto ou alguma coisa, se deixou alguma coisa ligada, a gente sabe porque foi rápido. Tinha um risco de desabamento da estrutura. Inclusive, além dos danos causados, teve um comprometimento da estrutura, a achadura e tudo mais. Aqui moravam três famílias. Apenas esse jovem de 17 anos e a irmã dele estavam em um dos kitnets no momento do incêndio. O fogo ainda atingiu parte de outras duas casas. Dona Dalva é proprietária dos kitnets incendiados. Quando eu vi a fumaça, a menina disse, olha só, tem uma fumaça ali. Acho que alguma coisa estava pegando fogo. Eu olhei. Aí, para mim, eu tinha visto a... Visto o quê? Para mim, era a minha. As causas do incêndio são investigadas. A gente viu dois desesperos. A proprietária, que acabou perdendo ali todos os três kitnets, e do morador. Porque quando a gente vê esses aluguéis, a gente sabe que a pessoa compra tudo para colocar lá dentro. Compra a geladeira, compra o fogão, tem as roupas, os sapatos, que é a vida das pessoas que estão ali demonstrada. Quando a gente fala de bens que a gente adquire, nós estamos falando de tempo de trabalho, o nosso horário que a gente disponibiliza para o empregador, para poder conquistar as coisas, comprar as coisas. E na dificuldade, no sofrimento, na agonia, o Bruno estava ali na hora que o jovem passou ali, sentindo o peso desse resultado. Sentindo o peso. E essa é a proprietária que se acompanha aí. Gente, a gente sabe que a grande dificuldade de incêndios, o grande problema desses incêndios, de uma construção qualquer que seja, é justamente a fiação. É um dos maiores valores, a fiação elétrica. Mas é preciso tomar esse cuidado, é preciso fazer a vistoria, ver se está tudo ligado. Não deixar ventilador em casa e tudo ligado, porque é um problema isso. Infelizmente, mais um caso de incêndio que a gente traz. 11 horas e um minutinho. Vamos lá, vem aqui comigo, Tony. Olha só, a gente vai trazer para você que lá em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas, uma casa lotérica foi assaltada. Quatro homens estavam envolvidos nesse assalto dessa casa lotérica lá em Nova Olinda. Eles levaram 100 mil reais em espécie. Só que a polícia chegou na hora do assalto. Os bandidos trocaram tiro com a polícia. E sabe o que aconteceu? Dois deles morreram. A Gabriela Moreno traz os destaques. Traz os detalhes dessa história aqui na tela. Gabriela. Valdir Adriano, né Gabriela Moreno é Valdir Adriano? Roda o Valdir para mim, coloca o Valdir aqui. Esse assalto foi no município de Nova Olinda do Norte, que fica no interior do Amazonas. Segundo a polícia, quatro criminosos invadiram a casa lotérica e fizeram clientes e também funcionários reféns. Eles levaram um malote com cerca de 100 mil reais em espécie. Durante a fuga, se depararam com viaturas da polícia militar e houve uma intensa troca de tiros. Dois bandidos morreram na hora e outros dois conseguiram fugir durante a ação policial. O dinheiro roubado pelos criminosos foi recuperado pela polícia e os outros dois comparsas. A polícia procura identificá-los, mas já antecipa que essa quadrilha não é de lá do município. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Isso é comum acontecer. Eles saem roubando pelos municípios que não têm contingente policial. Obviamente a gente sabe que a polícia é um número muito reduzido no interior do estado e também circula dinheiro. Circula menos dinheiro? Claro que circula menos dinheiro. A gente não pode comparar o município do interior com a nossa capital. Mas circula dinheiro. E a gente vê esse pessoal que é especialista em assaltar, em cometer esses roubos e acaba atuando no interior. Nós já trouxemos casos lá em Presidente Figueiredo, em Manacapuru. Trouxemos vários casos de roubos, tanto de casa lotérica quanto também de Correios, dos Correios. E a gente está vendo aí um saldo negativo para a bandidagem, positivo para o dono da casa lotérica que está recuperando o dinheiro ainda bem, né? Que recuperou o dinheiro. Olha, na cabana não. Eles vão investigar depois esses dois para tentar identificar quem são, viu? A gente vai lá para Irunepé agora. Dois homens foram presos no aeroporto de Irunepé. O que é que eles estavam tentando embarcar, hein? O que é que eles estavam tentando embarcar aqui para a capital? Hã? Droga. Droga. A polícia trabalhou, conseguiu coibir a entrada dessa droga, evitar que essa droga viesse aqui para a capital e os dois foram presos. Quem vai contar os detalhes para a gente dessa história é o Luiz Rodrigues. Luiz? A dupla foi presa nessa última segunda-feira no aeroporto de Irunepé. Um homem de 30 e o outro de 32 anos. Eles estavam tentando transportar 25 quilos de cocaína e de maconha. A polícia, eles confessaram que cada um receberia 12 mil reais para transportar as drogas. Após uma denúncia, policiais do município conseguiram iniciar uma operação para tentar identificar os suspeitos. Eles tiveram acesso ao hotel onde os dois estavam hospedados e conseguiram acompanhar os passos da dupla. Foi quando, na manhã dessa segunda, os dois homens foram até um outro hotel e buscaram duas malas pretas, onde a droga foi encontrada. Na delegacia, eles disseram que eles receberam essa droga de um peruano e que teria o destino aqui na capital amazonense para ser distribuída. A polícia vai continuar com as investigações para tentar identificar todos os envolvidos. Eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues. Agora, tu tá pensando que os traficantes vão perdoar a mercadoria que foi perdida, que foi apreendida pela polícia? Perdoa, não. Além de não receberem os 12 mil reais, ainda vão ficar com débito com o tráfico de drogas. Que é assim que acontece. Traficante não perdoa. Vai dizer, não, não, tudo bem, não deu certo, deixa pra lá essa droga? Não, não, não. Não, não. Vão ter que fazer outra viagem, dessa vez não vão receber nada para poder pagar o que devem para a sociedade, para poder pagar o que devem para o tráfico de drogas. Quando ficarem livres, né? Porque daqui a pouco eles estão soltos. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa, sabe que pode ligar pra gente pelos nossos telefones que estão aí na tela, o nosso WhatsApp, o nosso número para você fazer a denúncia da comunidade. Moradores da rua José Bonifácio fizeram a denúncia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a situação da comunidade Fazendinha, na zona norte de Manaus. Você tá acompanhando as imagens aí? Eles estão reclamando de falta de infraestrutura. Só que parece que um grupo de moradores se reuniu, foi lá pra prefeitura pra saber e aí, vocês vão asfaltar ou não vão? E na prefeitura tá constando como asfaltada a rua José Bonifácio. A gente tá vendo que tem barro, tem buraco, não tem calçada, não tem saneamento, nada disso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse destaque pra você da comunidade Fazendinha. Mas agora, o Carlinhos tá ligado comigo, Carlinhos? Tu tá aí, Carlinhos? Muda a música, cadê a música? Vem cá comigo, Tony. A gente tem agora premiado hoje? Tem, claro que tem. Nós temos aqui um super kit da importadora Três Elefantes. Você que tem do outro lado, vou mostrar aqui, pequenininho aqui pro Chicão. Tem perfume, tem creme de cabelo, tem shampoo, tem removedor de maquiagem, bem aqui ó. Tem batom latica, como eu adoro os batons latica, tem rímel, tem base, tudo isso pra você ficar bem gata. Os meninos que estão em casa, também podem ligar pra poder dar de presente pras esposas, pras filhas, pra mãe. Então fica ligado você que tá aí do outro lado e liga pra gente, 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Então fica ligado. Não vou repetir não, não vou repetir não, porque tu não manda em mim, tá? Tu não manda em mim não, vou repetir sim. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tá? Pra participar do Agora Premiado. Engole o choro, Gesiel. Engole o choro, Gesiel. Engole o choro que tá acabando tua folga. Tá acabando tua folga, daqui a pouco o Ricardo retorna. 11 horas e 6 minutos, você que tá ligado no nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer informações de comunidade, tem mais ronda policial no programa de hoje, viu? Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não. Intervalo, diretor. Vamos pro intervalo? Vamos pro break, aproveita pra ligar no intervalo pra participar das nossas promoções. Tem segredo do cofre hoje ainda, hein? Fica ligado, a gente volta já já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL